Se pouco ou nada fizemos pelo Senhor, se muito queremos fazer, todos os dias o Santo Franciscano tem tesouros pra mim e pra você. Olá Paz e Bem, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe com outras pessoas para que esse testemunho dos santos possam atingir, incentivar e trazer esperança também para muitas pessoas. 2 de maio, Paz e Bem, celebramos a memória do bem-aventurado Vivaldo de São Geminiano. Ele, imitando a terceira ordem, aprovou seu culto São Pio X no dia 13 de fevereiro de 1908. Vivaldo, nome variante de Ubaldo, eremita da Toscana, nasceu em São Geminiano até meados do século XIII. Veio da família nobre de Strichy, dentro do qual, de acordo com o historiador Frei Mariano de Florença, Vivaldo cresceu piedosa e devotamente. Ele teve a alegria de estar com o sacerdote exemplar, o Beato Bartolo de São Geminiano, do qual se faria um carinhoso discípulo, imitando suas virtudes heróicas. Bem-aventurado, Bartolo tinha 52 anos, quando em 1280 foi atacado por lepra. Teve que desistir da paróquia e ser confinado no leprosário em Xelone, perto de São Geminiano. Vivaldo decidiu acompanhar seu mestre, oferecendo conforto e ajuda na doença. Assim começou um apostolado de caridade, não só para o Padre Santo, mas também para os outros leprosos. O heróico enfermeiro, com a fé admirável, no lugar de miséria e dor da colônia de leprosos, tornou-se um anjo de consolação, dedicando-se com grande devoção à ajuda do mestre santo e aos outros pacientes. Durante 20 anos, o discípulo esteve ao lado do mestre, e aos 72 anos, ao Beato Bartolo, voou para o céu em meio a muita dor. Vivaldo, em seguida, amadureceu seu plano de se retirar para o Eremitério, em Boscotondo, de Comporena. Ele tomou o hábito franciscano terciário e retirou-se para um lugar solitário. Desde então, o mundo não o veria mais e seria esquecido por todos. Depois de 20 anos, a morte levara a uma nova vida, imutável e imortal, cheio de glória e de luz. Sua morte foi calma e serena. Consumido pelas penitências, calmamente exalou seu espírito. Na terra caiu seu corpo como um precioso dom e fonte de graças. O ano era 1320 e ele tinha 70 anos de idade. Na sua morte, os sinos de Montaione badalaram. Em um devoto cortejo, cantando hinos e salmos ao som de hinos alegres, os habitantes da região se dirigiam para o Eremitério, onde encontraram o corpo sem vida, do Eremitão, com as mãos em atitude de oração e pressionado o crucifixo. Foi transportado nos ombros para Montaione, entre hinos e invocações. Seu corpo foi sepultado na igreja local e venerado com culto público pelos habitantes do local. Próximo de seu Eremitério, no século XVI, os frades construíram o convento. Beato Vivaldo, rogai por nós.